Observe no canto esquerdo da tela, bem em frente à loja. O carro para pouco antes do mergulhão. Você vai ver muita fumaça. Repare que quando o capô do veículo é aberto, o fogo se alastra com velocidade. O proprietário do veículo e outras duas pessoas tentam combater as chamas. A Renata viu as cenas na internet e acionou a irmã. As imagens que você viu são da câmera de segurança da loja da Renata. Abriu a loja, só vi a fumaça. O corpo bombeiro já estava aqui. E ajudou ela a levantar outras portas para a fumaça sair um pouco. E a gente está bem abalado, porque graças a Deus não aconteceu nada com a loja. Mas o prejuízo exterior aqui, fachada, porta, os ferros, fiação, está sem internet. O prejuízo parece que foi bem grande. Nessa loja, as chamas derreteram a câmera de segurança e causaram estragos na fachada. A pessoa não pegou fogo imóvel, molhou alguns imóveis, porque jogaram o corpo bombeiro jogando mangueira. Entrou um pouquinho de água dentro da loja. Entendeu? Danificou tudo, câmera, placa. Cheguei e já estava essa bagunça toda. A porta está toda danificada, a placa danificada. A loja não tem condição de entrar cliente, está cheia de fumaça. Vou ter que ver o que eu vou fazer aqui. A fumaça, sujeira, sujou tudo. A câmera, a porta, tudo danificado. Eu vou acionar o seguro dele, já estou em contato com ele. Ele também foi bem gentil, porque ele também não tem culpa. Os reflexos foram sentidos no trânsito, na região central da cidade, logo no início da manhã. Após a retirada do veículo, o trânsito continuou em meia pista para que o trabalho de manutenção e limpeza da região fosse finalizado. De acordo com o proprietário do veículo, as revisões estavam todas em dia. Ninguém ficou ferido. Tchau. Tchau. Tchau.